Me ajuda a achar esse modem? A internet caiu aqui e caiu na minha casa também. Me ajuda a achar onde tá esse negócio? Ô, Thomas, tu tá surrupiando a internet, tá? Eu pedi pra você me ajudar, você me ajuda? Tá bom, eu ajudo, mas como é que é esse tal de mods aí? Aquela caixinha, aquela caixinha, aquela caixinha que fica piscando um monte de nuzinho assim. Bebeto, olha. Vou procurar, vou procurar, tá bom? Deixa eu ver. Ah, aqui, achei de primeira, nem demorou muito. Gênio, gênio essa. Essa aqui? Essa aí, essa aí, agora arruma aí, arruma aí. Como é que eu faço? É, dá um jeito, arruma, deixa eu ver. Não, mas tá diferente essa do meu. Ô, Bebeto, acha o botãozinho de liga e desliga, aí você desliga. Já sei, vou fazer igual faço com o meu radinho de pilha, né? Funciona sempre. Vai, vai, vai. Ah, opa, o que é isso? Gente, o que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso, mano? Incêndio, tsunami, apocalipse. Dá um jeito nisso, Bebeto, agora dá um jeito nisso. Parou. Sistema de segurança ativado. Não, 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 essa não. Comadie, comadie, o que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Botaram fogo na casa? Antes fosse, Terezinha, porque o Bebeto acabou de quebrar a máquina do sistema de segurança. Que sistema de segurança? Todos os apartamentos desse prédio tem um sistema de segurança maravilhoso. Eu pedi pro Bebeto mexer no molde da internet e ele quebrou a caixa do sistema de segurança. Gente, olha só, eu só fiz o que o Thomas pediu pra eu fazer. Thomas, o que que tu mandou ele fazer? Não é que eu pediu, também agora não foi. Ajuda a gente ficar apontando o dedo, né, gente? Gente, tô nervosa. Tô indo encontrar meu sugar daddy. Ai, é sério, Dona Jo, deixei ele muito tempo esperando, agora eu vou nessa, tá? Ferdinando, larga a mão de ser alienado. Você não ouviu essa barulheira toda, não? Você perdeu o olfato, mano? Claro que não, tava de fã de ouvido, não ouvi nada. Tava ensaiando, ó, a dança do acasalamento. Vocês tem que conhecer meu sugar. Ele tem 94 anos, anda com duas enfermeiras assim, ó. Mas é um garoto, gente. Tem que ver, Terezinha, perfumado, sabe? Aquele homem elegante, perfumado. Agora, ó, vou nessa que eu tô, ó, atrasada. Gente, o que que houve aqui com a porta que ela tá trancada? Tá trancada não, Ferdinando. Tá lacrada. O sistema de segurança bloqueou todas as portas do apartamento. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Tem a outra porta. Bebeto, vê se fechou ali, Bebeto. Essa aqui também tá trancada, hein? Vocês tão querendo dizer que nós estamos trancados dentro de casa? Exatamente. O sistema de segurança foi acionado, estamos todos aqui trancados. Quer saber? Eu vou arrebentar essa porta na porrada. Isso aí. Isso, Tereza. Você é a mais forte do grupo. Pega uma distância e arromba essa porta, viagem. Falou a esbelta. Falou a magrinha. Eu vou pegar a distância aqui, mas eu vou pegar pra calhar a tua cabeça, que é pra rebelar. Ah, ogra! Ai, gente, vamos ficar calmo. Temos um problemal aqui. Não adianta violência. As travas do sistema são de aço reforçado. É muito simples. É só inserir a senha. Para desbloquear, inserir senha. Ai, que ótimo. Ferdinando, a senha. A senha. Sei lá de senha. Ferdinando, quando o Valdomiro passou esse apartamento aqui pra sua responsabilidade, ele não te deu uma senha? Não, ele nem falou que tinha sistema de segurança. Aquele... Gente, vamos ligar pro Valdomiro! Isso! Ai, boa, Chernobyl. Vamos ligar pra ele. Sem sinal! O sistema, já falei, é um dos melhores sistemas do mundo. Ele bloqueia o sinal de celular pra não termos acesso ao mundo exterior. Gente, sem internet, sem celular, como eu vou conseguir comunicar com o meu boss? Que horror! Mano, nós vamos ficar presos aqui que nem aqueles caras que ficam dentro da caverna milhando e terminam tendo que beber o próprio mijo. A gente tá só um pouquinho melhor, mas preso do mesmo jeito, né? Tudo bem aí, Anderson? É que assim, né, tia? De ficar meio preso assim, não sei, eu fico meio noi, entendeu? Gente, eu aqui em cima, meu bofe lá embaixo. Tô me sentindo uma princesa presa na torre. Sem drama, Ferdinando, tá? Que tá todo mundo preso igual você. Mas ninguém tem um sugar daddy pra chamar de seu. Ele ia mudar minha vida, Tola Show. Ele ia mudar minha vida. Eu falei pra tu, pra tu não largar o boss esperando. Prefiro eu, prefiro ser rápida que pelo menos eu coma e como cru. Olha só, já vi, já vi que eu não vou voltar pra minha portaria hoje. Ah, não vai voltar pra sua portaria? E eu, que vou perder o meu simulado do Enem? Gente, calma. Relaxem. O sistema é maravilhoso. Ele aciona a polícia. Daqui a pouquinho ela tá batendo aí. Ah, tá bom. O jovem vai vir aqui salvar a gente. Tá tranquilo. E eu, hein? O pacote adquirido por Valdomiro Láserda não inclui chamada para a polícia. Não inclui? Como assim? Calma. Vem aqui. Senta aqui. Espera aí. Vou arrumar. Vou arrumar. Vou arrumar.